Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Vamos juntos em mais um vídeo aqui no canal. HB20S Platinum Plus 2022, chegando aí aos seus 1.400 quilômetros aproximadamente. Já já nós vamos conferir no odômetro. Recebi uma mensagem muito interessante de um amigo nosso do canal, dizendo que, Fernando, eu leio, e lá pelo Instagram, ele me mandou essa mensagem pelo Instagram. Fernando, eu leio o manual. E você? Pois bem, pessoal, o Fernando Otávio também leu o manual. Está aqui o nosso amigo gato aqui, essa região aqui onde eu estou no Rio, é de muitos gatos. Então ele sente o calor do motor, né? Então muitas vezes fica embaixo do carro. A gente tem que tomar cuidado na hora de dar a partida. Vem cá, filhão. Isso. Como é que está? Está tudo bem? Está bem alimentado aí pelos protetores? Show de bola. Eu gosto muito de cachorro. Gato eu nunca tive, não. Não sei se você é gateiro ou gateira. Está aí, está vendo? Já já ele vai para baixo do carro, sente o calor aí do motor do carro e vai se proteger, porque o Rio aqui hoje, o sol está saindo, mas a temperatura está baixa. Mas vamos ao pauta. Então ele me falou o seguinte, Fernando, o nome dele é Clodoaldo. Clodoaldo, um abração para você. Eu leio o manual. E no manual diz, Fernando, que além desse vídeo polêmico que você já postou falando sobre a questão do etanol e da gasolina, no manual fala também sobre a rotação do motor. Você falou que o carro você tem que ficar, e até seus 2 mil quilômetros, perto dos 2 mil giros. Mas o manual diz que você pode trabalhar entre 2 e 4 mil giros e não manter por longos períodos velocidade constante. E você, vez ou outra, você coloca o seu carro no piloto automático. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, onde realmente o carro mostra aí uma ótima média de consumo de combustível, aonde eu fiz praticamente todo o trajeto no piloto automático. Isso melhora o consumo, você mantendo aí a rotação, o motor numa velocidade só. Então o Clodoaldo me questionou isso. Olha só, vamos lá, vamos entrar no HB20? Me acompanhe aqui, vamos entrar no HB20. O gatinho aqui me abandonou, não sei se ele foi para baixo do carro. Mas vamos lá, gosto muito de animais, espero que você esteja me assistindo também. Vamos lá, olha só, já deixei aqui o manual aberto, que eu fui procurar no manual isso. E não é que o Clodoaldo... Clodoaldo, obrigado aí pelo toque, tá? O Clodoaldo tem razão. Olha aqui, pessoal. Vamos lá. Fala aqui, né? Está aqui o manual do carro, né? HB20, manual do proprietário. Você também encontra na internet o manual, tá? Você coloca lá no Google, manual do proprietário... Manual do HB20 vai aparecer, tá? Está aqui o que o Clodoaldo falou. Olha só, pessoal, deixa eu posicionar aqui melhor o manual. Vamos lá. Seguindo algumas poucas preocupações simples para os mil primeiros quilômetros, você pode acrescentar economia e maior vida útil ao veículo, além do desempenho. Não force o motor, quer dizer, aquela coisa de você estar em uma velocidade e de repente você dá uma retomada e o giro vai muito alto. Ao dirigir, olha aqui o que o Clodoaldo falou. Mantenha... Não sei se a GoPro está focando. Vamos lá. Mantenha... É... Ao dirigir, mantenha a rotação do motor entre 2 mil e 4 mil giros, né? RPM. Não mantenha velocidades constantes por longos períodos, tanto baixas como altas. É necessário variar as rotações do motor para maciar o motor. E evite freadas bruscas, exceto em situações de emergência, para permitir que os freios se assentem corretamente. E aproveitando aqui, não reboque trailer durante os primeiros 2 mil quilômetros de funcionamento. Pessoal, olha só. Então, vamos lá. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu guardar o... Eu uso o manual no carro, né? Eu deixo o manual sempre aqui, ó. Ó, luzes brancas instaladas, tá? Então, vamos lá. Pé no freio. Isso aqui é o topo de linha, né? Sistema start-stop, dá um toque, ok? Tá? Esse carro está com 1.387 quilômetros rodados desde a fábrica, tá? Então, o Clodoaldo, pessoal, ele tem razão. Quando ele fala que realmente eu me equivoquei, quando eu falei que tem que trabalhar só até os 2 mil giros, não. Vamos seguindo o manual. O manual, o fabricante diz o seguinte, Fernando, você pode rodar entre 2 mil e 4 mil giros. O que você tem que evitar são freadas, são rotações muito altas, isso eu já tinha falado para vocês, e freadas muito bruscas, né? Então, esse é um ponto fundamental. Vamos para a pista agora com o HB20? Eu vou fazer aí uma dirigibilidade aqui, né? No aterro do Flamengo. Moro na cidade do Rio, para você que está chegando aqui agora no canal, saiba. Hoje é um dia de semana, vai ter um trânsito um pouco mais intenso. Mas vamos para a pista, vou mostrar para vocês aí, realmente, botando na prática esse toque que o Clodoaldo me deu e mostrando para vocês um pouco aí dessa dirigibilidade conforme o manual. O que o manual pede. Vou tentar fazer uma demonstração para vocês, espero conseguir passar para vocês esse conteúdo da melhor maneira possível. Clodoaldo, muito obrigado, meu amigo. Bacana aí esse toque que você me deu. Mostra que você é atento aos vídeos, assiste os vídeos, tem um grande carinho por mim, muito obrigado, é um seguidor muito carinhoso, e olha, e é perfeccionista como eu. E lê manual, rapaziada. Olha, pessoal, eu leio. E o Clodoaldo também. Depois você me diz aí nos comentários se você também é de ler o manual do seu carro. Tá bom? Então vamos nessa. Vamos para a pista, vamos andar um pouquinho, a gente volta a se falar. Vamos nessa. Vamos nessa. We can try to make it simple, try to talk about what's on our mind. Pessoal, então vamos lá, né? Estou aqui no aterro do Flamengo à esquerda, Baía de Guanabara à direita. Deixa eu mostrar esse visual bonito aqui da Baía de Guanabara, enseada de Botafogo. Vamos lá, GoPro. Olha aqui, olha aqui, bairro da Urca, bondinho do pão de açúcar, pessoal. Tá lá, ó. Vamos lá pra frente ali, Perói, né? Que é a cidade, a região metropolitana que foi de frente pro Rio. Tá aqui, ó. E à esquerda, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá ali, é o aterro do Flamengo, onde eu vou fazer uma passagem rápida aí, mostrando aí o que que o manual quis dizer com o alerta do nosso amigo aqui do canal, Clodoaldo, pra mim, lá pelo meu directo no Instagram. Então deixa eu desligar a GoPro, ok? Mostrei esse visual lindo, melhor que esse visual aqui, né? Então vamos lá, pessoal. Eu vou pegar aqui o aterro, vou focar a GoPro aqui no painel do carro, né? E mostrando aí pra vocês que eu falei que mantendo um carro até os 2.000 km rodados desse carro aqui, deixa eu ver essa quilometragem como é que tá. Ó, o carro chegou a 1.401 km rodados, tá? E pra você que tem carro a menos de 2.000 km rodados, seja em que marca for, modelo for, acompanhe também, já é, é mais um conhecimento pra você, né? Então, olha, vou parar aqui, vou desligar essa GoPro, já já a gente volta a se falar, tá? Por aqui, porque agora vai vir essa GoPro mostrando o painel do carro aqui na pista, tá bom? Pra gente aí, eu tentar passar pra vocês o que o manual quer dizer na prática aqui com os mostradores na dinâmica da direção do carro. Vamos nessa. Pessoal, então, vamos lá. Lembrando, vamos à motorização desse carro. Motor Turbo Flex GDI, 3 cilindros, injeção direta, 120 cavalos em ambos os combustíveis, ok? 17,5 kg força média de toques a 1.500 giros. Isso quer dizer o seguinte, olha só. Tô no modo drive, tá? Vamos lá. Acelerei o carro, puxei o carro. O carro foi um pouco mais de 3.000 giros, perfeito? Menos de 3.500 giros. Não gritou e já retorna rápido. Olha, 78 km. Vamos lá. Então, é um carro que pede pra andar. Vou lá, vou... Opa, opa. Ah, não. Vamos lá. O trator tava ali no canteiro. Então, vamos aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Peguei o retão aqui. Velocidade máxima aqui na terra são 90 km por hora. Olha, 86, o que o fabricante diz é o seguinte. Não fica muito tempo nesse giro constante. Esse muito tempo, realmente, é difícil da gente medir, né? Mas tá aí, ó. Não fica muito tempo assim. O que que ele sugere? Que você, ó, eu tirei o pé, diminuiu a velocidade, o giro desceu. Ou aumentei aqui a velocidade, 82, 83. Olha, devagarinho, o giro aumenta, 2 mil giros. E você pode ir assim, ó. Fazendo essas varianças de giro. É isso que o fabricante quer te dizer. Tá ok? Repetindo. Você que tem o HB20, carros da Hyundai ou de qualquer outra marca que tá assistindo esse vídeo. Muito obrigado aí pela audiência. Pense nisso. Dá uma leitinha no seu manual. É difícil, né? Mas tenta lá ler pra ver o que que o fabricante do seu carro, caso não seja, o Hyundai fala. Se você tem um Creta também, dá uma olhadinha. Que eu acredito que sejam as mesmas especificações, as mesmas orientações. Tá? Olha só, 74. Olha só, 1.500 giros. Vamos devagarinho aqui, ó. 73. Agora eu vou aumentar devagar. Eu vou aumentar devagar aqui o giro, tá? O aceleração, perdão. Aumentando devagar. Tá? E você vê que o giro ele mantém em baixa. Ou seja, é um carro ali, que ali, eu sempre falo isso. Tem falado, né? Ali, a esportividade, o carro pede pra andar com o consumo baixo de combustível. Pela essa injeção direta, esse motor 3 cilindros, é moderníssimo. O nome desse motor é motor capa. Então tá aí, pessoal. Vou dar a última aceleração. Atenção. Joguei aqui pra esquerda, ó. Jogando pra esquerda. Aceleração, 88. E o carro, ele joga o giro não tão alto e retorna pro giro baixo rapidamente. Bacana, né? O manual diz, pisa pouco no freio, em freadas bruscas, só em emergência. Mantém entre 2 mil e 4 mil giros, sem problema nenhum, até os 2 mil quilômetros rodados. Mas, sem manter uma velocidade sempre constante pra você, que você possa amassar o motor. É o fabricante que diz. Se você discorda, deixa aí nos comentários. Vou fechar essa GoPro, vou pra essa aqui e a gente vai fechar esse vídeo. Vamos nessa. Pessoal, então tô de volta aqui frontal com vocês. Muito obrigado aí a você que ficou até aqui. É um assunto que traz polêmica, né? Mas tô mostrando. Eu mostrei pra vocês. É um assunto visto pelo Clodoaldo, né? No manual. Me chamou a atenção. Eu fui pesquisar no manual e realmente o Clodoaldo tá certo. Vamos lá, recapitulando. Até 2 mil quilômetros rodados, pode manter entre 2 mil e 4 mil giros, tá? Sem muita aceleração. Fernando, como é que você vai fazer até do 4 mil giros sem acelerar o carro? Não é isso que eu tô falando e não é isso que a montadora fala, o fabricante fala. Vocês viram nesse, espero que eu tenha passado de uma forma didática que deu pra entender, que tenha dado pra você entender, que é o seguinte. Olha só, tô aqui agora a 66 quilômetros por hora, tá? Vou jogar pra esquerda aqui e vou fazer a aceleração do carro, ó. Então trouxe. O carro foi 2 mil e 500 giros, perfeito? Tem até um cruze preto aqui na frente, muito bonito. É um carraço, é o carro mais injustiçado no mercado brasileiro. Vende pouco e é uma máquina maravilhosa da Chevrolet. Mas vamos lá. Então olha aqui, ó. 2 mil giros, 89, 90 quilômetros de velocidade máxima permitida. O carro vai suavemente. Isso quer dizer o seguinte, se você for na velocidade máxima, do carro, que o fabricante tem que colocar no manual, ele tem que abranger, né, até por uma questão jurídica, todos os aspectos. Então vai que você dirija aí fora de uma velocidade máxima permitida na estrada e que você leve o seu carro a 4 mil giros. Ele tá querendo te dizer o seguinte, você pode fazer isso. É difícil? É difícil. Mas se tá escrito no manual, pode acreditar. Ou seja, tá aqui, ó. 76 quilômetros por hora, eu tô a 1.800 giros, 2.000 giros. Ou seja, você vai aumentando a aceleração e o carro vai gradativamente aumentando o giro. Isso quer dizer o seguinte, economia de combustível. Esse torque desse carro, 17 mil a 1.500 giros, ele dá saída, o giro sobe, abaixa rápido e você aí mantém efetivamente um consumo de combustível compatível com motor turbo. que eu sempre falo pra vocês, nada contra motor aspirado. Vamos parar com esse negócio de dizer que turbo é melhor do que era aspirado. Eu vim de um carro aspirado que foi o Yaris, sensacional. Um carro que me agradou muito, com certeza, né. Tá aí os vídeos no canal pra você ver. Agora, um motor turbo é a modernidade, é a realidade e é mostrado nesse carro aquilo que é o diferencial do HB20, seja o hatch ou o sedã, que é a esportividade aliada ao conforto, a ergonomia e a economia de combustível. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Gostou desse conteúdo, deixe o like, ative o sininho de notificação e vamos juntos em muitos outros conteúdos chatos como esse, mas muito importantes. E com certeza, pessoal, eu aguardo todos vocês no próximo vídeo. Clodoaldo, muito obrigado. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.